Olá, eu sou a Letícia e eu sou a Retalinha e esteja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que ainda não é membro, fica o nosso convite a se tornar membro e ajudar o canal a fazer mais conteúdo para todos. Nos ajude compartilhando, dando seu joinha e se inscrevendo, caso você não seja inscrito ainda. Desça também o seu comentário nesse vídeo que a gente adora responder cada um deles, né? Com certeza. E no vídeo de hoje nós vamos fazer juntos esse coração que eu fiz todinho com retalhos, sobras de material, fitinha, botão, lacinho. E você vai poder fazer muitos, aproveitar, presentear, fazer como enfeite para Natal, pode fazer para Páscoa, qualquer data comemorativa. E você vai poder presentear no final de ano ou vender. Bora ver como foi feito, Letícia! Bora, Retalinha! Bora, Letícia! Para o passo a passo de hoje, a gente vai utilizar vários retalhos de tecido, fitinhas, rendinhas da sua preferência, botões, um cordão de seda, mas pode ser rami ou outro material para fazer o puxador, tesoura para tecido, tesoura de picote, uma caneta temporária ou giz ou lápis 6B, alfinetes, agulhas de mão, linha de acordo com o seu tecido, máquinas de costura, ferro de passar e o enchimento, que vai ser a fibra siliconada. Bora ver como foi feito, gente! Bora, Retalinha! Bora, Letícia! Como eu vou trabalhar com vários retalhinhos, eu vou usar como base uma entretela bem fininha, que tem a cola de um lado. Para estruturar melhor e ficar mais fácil a costura. Caso você não tenha entretela, não tem problema, vá costurando as tirinhas e passe bem o ferro. Você pode também trabalhar apenas com o tecido, fazer frente e verso com o tecido da sua preferência, não tem problema. O molde vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai cortar a sua entretela uns dois centímetros maior que a volta inteira, tá? E aí, você já pode cortar também o tecido que vai ser as costas do coração, mais ou menos na medida também da entretela. Escolheu a primeira faixinha, você pode trabalhar nesse sentido, da maneira que você quiser. Eu vou pegar essa faixa aqui desse poá e vou colocar na transversal dessa maneira aqui. Vou cortar já o excesso pra não atrapalhar. E vou pegar esse de listra e colocar direito com direito. Vou alfinetar e vou lá pra máquina, passar uma costura reta na medida de pezinho de máquina. Não precisa dar retrocesso no começo e no final, porque depois a gente vai colocar o molde e cortar, não vai ter problema. Então, eu vou pra máquina, passar essa costura, depois eu vou pro ferro e vou assentar bem o tecido pra também aderir na entretela. Voltei da máquina, já passei o ferro, já sentei o tecido sobre a entretela. Agora, eu vou pegar meu terceiro tecido, posicionar direito com direito, alfinetar e voltar pra máquina passando a costura reta. Se você quiser trabalhar com tiras mais finas, com outras estampas, é só ir costurando, ir tombando e passando ferro. Aí, fica de acordo com o seu critério. Voltei da máquina, tá tudo passado a ferro. Se você quiser, nesse momento, fazer um ponto, ou a máquina, ou a mão, um ponto de bordado, bem onde ficou o limite das costuras, vai ficar interessante também. Caso não faça, agora a gente vai virar o trabalho pro avesso, pegar o molde. Aí, você escolhe o lado que você quer que fique o coração pra cima ou pra baixo. E nós vamos riscar. Risquei. Nesse momento, a gente vai tirar somente o excesso do tecido. Vai ficar ainda o formato do retângulo, tá? Não corta e deixa na margem. Deixa o retângulo. Risquei o coração, deixei a margem e a volta inteira e tá no formato do retângulo. Aqui também, eu já cortei e deixei as costas do que vai ser o verso do coração aqui. Antes de passar direito com direito e costurar, nós vamos pegar o cordão, que vai ser a argolinha, né? O que vai segurar o nosso coraçãozinho. Eu cortei aqui o cordão de seda, 25 centímetros. Tô utilizando um cordão de seda mais fininho. A gente vai dobrar ele ao meio. E vai posicionar ele pelo lado direito. Vai ter que olhar aqui por trás pra fazer a sombra. Pra não atrapalhar. Onde fica bem certinho essa junção da parte arredondada aqui de cima. Então, a gente vai colocar mais ou menos um centímetro e meio pra cima. Vou segurar com o alfinete. Então, vai ficar dessa maneira aqui. E vou passar uma costura, um vai e vem, só pra segurar e ajudar na hora de eu colocar o direito com o direito aqui, esse cordão não escorregar. Tá? E dessa maneira também vai ajudar na hora de passar a costura, juntando essas duas partes arredondadas do coração. Vou pra máquina e já vem. Costurei o cordãozinho, agora eu vou colocar o tecidinho do verso sobre a frente. Direito com direito. Vou virar pro lado onde eu risquei o coração e vou alfinetar. Aí, presta atenção pro cordão, ele fica bem pro centro. Que às vezes você não percebe, ele escorrega pro lado e aí você pode passar a costura em cima e aí vai ter que desmanchar. Agora, você vai escolher um lado da parte aqui da lateral mais reta. Vamos deixar uma aberturinha aí de uns seis centímetros, mais ou menos. Você pode fazer a marcação de onde você vai começando e onde vai parar. E pra você que tá começando na costura agora, vem fazendo a costura bem devagarzinho. Vai começar na primeira marcação, vai dar um retrocesso. Vem seguindo na reta. Na hora que parar aqui no biquinho do coração, você abaixa a agulha, gira o trabalho, pra que a agulha continue em cima do risco. E o mesmo procedimento onde você começar a curva, você abaixa e vem acertando o tecido com calma. Não venha com pressa, porque aí você vai fazer bicos na parte curva. E isso fica aparente na hora que a gente vira o trabalho pro lado certo. Agora, eu vou lá pra máquina, vou fazer a costura e já volto. Costurei a volta inteira. Presta atenção pra costurar bem em cima do risco. E agora, você pode cortar deixando a margem na volta inteira. Se você tiver a tesoura de picote, pode utilizar. Senão, você vai cortar com a sua tesoura normal e depois fazer os piques na volta das curvas. Aqui nesse centrinho da junção das curvas, eu gosto de vir com a tesourinha e fazer bem rente, quase chegando na costura. Mas toma cuidado pra não pegar a costura. Agora, pela abertura, a gente vai virar o tecido pro lado certo. Com a ajuda do racho, outra ferramenta que você tem em casa, você vai empurrando o tecido pro lado certinho, ajeitando bem. E agora, antes de começar a encher o coração, eu vou lá pro ferro, vou tirar bem esse amassado, assentar bem o tecido, tá? Então, eu vou pro ferro e já volto. Voltei do ferro, tirei todo amassadinho. Agora, pela abertura, eu vou pegando pequenas porções e vou empurrando. Aqui eu tenho uma ferramenta que parece um garfinho, então ela ajuda bastante a levar essa porçãozinha lá pra outra extremidade. Então, a gente vai enchendo pelas extremidades primeiro. Enchemos bem. O importante é não ficar com folguinha. Você percebe a hora que você pega, que ele fique firme, não precisa ficar muito durinho, mas que fique bonitinho o acabamento, tá? Agora, eu vou pegar a agulha e linha e vou fechar essa lateral com o ponto invisível. E aí, se você perceber que ficou meio murchinho nessa parte, antes de fechar totalmente, você vai acrescentando um pouquinho mais o plumante. Então, o coração tá pronto. Fechei a abertura, ó. Não dá nem pra ver com pontinho invisível. Tá cheinho, bonitinho. Agora, você pode colocar adereços. Aqui, eu usei um carimbo com a palavra gratidão. Carimbei no tecido claro, tom-tom. Ele tem um feralzinho no fundo, branco com branco. E vou posicionar aqui no meio do coração. E vou fazer um pês-ponto na volta inteira. Aqui, eu vou utilizar a linha de pês-ponto branca. Podia ser vermelha, pode ser a linha de bordado que você tiver em mãos. Ou até mesmo uma linha de costura, coloca ela dupla. E vamos fazer um pês-pontinho na volta inteira. Terminei de pês-pontar o tecidinho que tá com a palavra gratidão. E agora, na parte de cima, bem em cima da onde tá o cordão, eu vou colocar um aplique de madeira, que ele é um vermelho, aqui um laço vermelho, que tem um pouquinho de dourado. Assim, se você quiser oferecer como uma lembrança pra Natal, a pessoa colocar em algum lugar, pode ser pra Natal também, como pode não ser. Porque aqui a gente tá trabalhando somente com vermelho e branco, um pouquinho de dourado aqui. Acabei de colar o aplique. Peça pronta. Aqui você consegue ver bem o detalhe da palavra e do aplique. Eu resolvi não colocar mais nenhum adereço, porque ele tá com bastante informação dos tecidos. Nesse aqui, eu trabalhei com tons de azul, coloquei um lacinho vermelho, coraçãozinho de botão. Aqui o fundo, ele tá num liso. E esse aqui, eu fiz ele menor, apenas com tecido e um apliquezinho aqui de um ponto palito no algodão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu comentário. Conta o que você achou bacana nessa técnica. E se você fizer, não se esqueça de nos marcar pra gente conhecer o seu trabalho. Se você chegou até aqui, é muito importante, então, que você se inscreva, deixe sua curtida, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. E se você ainda não se tornou membro, torne-se membro e ajude o canal a crescer ainda mais. E se eu quiser comprar tecidos lindos, Letícia? Aí, em cima da sua cabeça. Em cima da minha cabeça, tem o endereço do site da Paninha de Afins, né? Isso. Se eu quiser assistir mais vídeos como esse, e se eu quiser me inscrever no canal, que decidi, gostei, me inscrevi. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.